Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o FFUX, pedindo licença mais uma vez para entrar na sua casa para que nós possamos continuar a falar sobre Football Manager 2022. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o famoso XG ou XG ou Expected Goals, ou traduzindo para o português, dois gols esperados, uma nova função que foi adicionada no FM21 e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é, para que serve, como funciona, como analisar, que leituras a gente pode fazer a partir dessa nova métrica que foi adicionada no FM21 e continuou para o FM22. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse famoso XG. Eu vou chamar de XG no vídeo para ficar mais fácil todo mundo entender, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Então antes de mais nada, eu queria te pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comenta, compartilha. Eu queria agradecer muito porque nós ultrapassamos a marca de 12 mil inscritos aqui no YouTube, é um número muito, muito bom, é um número ainda pequeno, perto do que a comunidade brasileira de Football Manager merece. Tenho certeza que a gente tem espaço para muito, 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 muito mais e vocês podem fazer a diferença nisso se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando com os amigos, mandando no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no grupo do Facebook. Então você que conhece, gosta do meu trabalho, pode me ajudar gratuitamente aí deixando o seu like, deixando o seu joinha, comentando, curtindo e compartilhando. Beleza? E também queria te convidar para participar aqui na Twitch, né? Vem para a Twitch, twitch.tv barra ffux. Eu estou ao vivo de segunda a sábado, das quatro da tarde até meia-noite, sempre com o Football Manager para vocês. Nós estamos com mais de 17 mil seguidores lá na Twitch, são 453 inscritos ativos, né? É diferente, o inscrito do YouTube é a pessoa que só segue o canal. O inscrito na Twitch é a pessoa que paga mensalmente para apoiar o canal, então a gente tem 453 pagadores, né? Por que entre aspas? Porque você pode se inscrever gratuitamente. Eu recebo, mas você não paga para a inscrição se você for assinante de algum serviço Amazon, Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Music. Você pode linkar a sua conta a Amazon com a sua conta da Twitch e você pode se inscrever gratuitamente no meu canal, me apoiar financeiramente sem gastar nada a mais por isso. Beleza? Mais um recadinho. Apareceu aqui em cima agora há pouco o ícone da rifa, né? De terça-feira, dia 9 de novembro, daqui dois dias, lança o Football Manager 22. Se você ainda não tem o seu e a grana está curta e você quer fazer uma fezinha, eu estou rifando um Football Manager 22. Para isso, basta você acessar o meu canal na Twitch, twitch.tv.pfux, vai no meu chat e digita exclamação rifa, tá? Manda exclamação rifa no meu chat da Twitch, você pega o link e você pode comprar o número, custa 5 reais cada número, pode comprar quantos números você quiser, você escolhe ali os números na hora e o vencedor vai sair na quarta-feira, no dia 10 de novembro. Então você vai poder participar lá, comprar quantos números você quiser, dá para pagar com Pix, dá para pagar com boleto, dá para pagar com cartão. Como você bem entender, lá você pode comprar os seus números e participar, beleza? Mais um recadinho último antes da gente ir para o vídeo. FM22 com segurança, com garantia, com qualidade, qualidade, de maneira original, é muito importante, é na Martonshop, tá? Martonshop.com.br. Compra o seu FM22 na Martonshop, utiliza o meu cupom de desconto FEFUX, 5OFF, tudo junto, para você ter 5% de desconto na compra do seu Football Manager 22. Quem compra na Martonshop já ganha o Brasil Mundiup, Brasil Mundiup que ainda não lançou, vai ser lançado, acredito que em 10, 15 dias a partir do lançamento do jogo, então a partir do dia 9, lá para o dia 25 de novembro, acredito que a gente já tenha o FM, o Mundiup do Brasil 22, do FM22. Então compra o seu FM na Martonshop, usa o meu cupom de desconto, faça a sua compra de maneira original, na tua Steam, sem nenhum problema, fujam das contas compartilhadas, fujam da pirataria, vamos valorizar. Se a gente quer que o FM tenha a chance de voltar para o Brasil um dia, vamos valorizar e vamos optar pelo produto original. Beleza? Recados dados, vamos então para o nosso vídeo, vamos falar sobre o XG, eu vou trocar de tela para a gente bater um papo melhor sobre ele. Beleza? Vambora. Galera, é o seguinte, já estou aqui na minha agenda, estou num save com o Hoffenheim, a situação, a gente perdeu um pouco da mão aqui no meio da temporada, a situação ficou um pouco ruim, não vamos nos classificar de novo para nenhuma competição continental, vamos ficar aí por alguns pontos, tem o último jogo, mesmo que a gente ganhe e tivesse 54, não é o suficiente para classificar, mas vamos falar agora sobre o XG, né? O XG nada mais é do que a tradução aí para expected goals, ou seja, goals esperados, né? Deixa eu a finalização que um jogador dá ao gol, é importante dizer que o XG é uma das métricas mais importantes de análise, de finalizações, estatísticas de gols por jogo do futebol real, tá? É muito usado pelos scouts e analistas de todos os times, não é só da Europa não, aqui do Brasil também, né? E foi muito legal o FM ter trazido essa novidade do FM21 porque ela ajuda a gente a ter algumas ideias sobre o que está rolando com o nosso time. toda finalização, todo chute, todo chute, todo chute, todo chute que se dá em direção ao gol tem um XG nele. O que é o XG? É a probabilidade daquela bola entrar. Quanto mais alto o XG, maior a chance de sair gol naquele lance, quanto menor o XG, menor a chance de sair gol naquele lance. O que se leva em consideração na hora da gente calcular o XG? Obviamente que não é a gente que calcula, quem calcula é o sistema, mas quais são os fatores? A perna que o jogador chutou, são vários fatores, tá? Entre eles, a perna que o jogador chutou, se o cara é destro, se o cara é canhoto, se o cara é ambidestro, a velocidade com a qual a bola veio pra ele, se o passe veio pelo alto, se o passe veio pelo chão, se o passe veio meia altura, se o passe veio forte, veio fraco, se veio mais atrás do jogador, mais na frente, se a condição pra finalizar era boa, se o goleiro tava bem posicionado, qual o ângulo de visão que ele tinha, o finalizador tinha pra tirar a bola do goleiro, se tinham zagueiros na frente tentando bloquear o chute, tudo isso, tudo isso e uma série de outros fatores entra na conta do XG. O único lance que o XG, ele é fixo e nunca vai mudar, é uma cobrança de pênalti. Toda cobrança de pênalti tem um XG de 0,69. O que que isso significa? Significa que a cada 10 pênaltis batidos, praticamente 7 são convertidos, 3 os jogadores perdem. Por quê? Porque o pênalti, independente de quem vai bater, a bola tá sempre do mesmo jeito, da mesma posição, o gol tem o mesmo tamanho, é o mesmo ângulo que você tem pra chutar. Então, como essas métricas, elas são fixas numa cobrança de pênalti, o XG sempre é o mesmo e é a única jogada no futebol onde o XG é fixo, é numa cobrança de pênalti. O XG no pênalti sempre vai ter 0,69. Então, sempre que se for bater um pênalti no FM e você vê lá que o XG tá 0, você vai ver que quando for a finalização, ele vai subir pra 0,69. Porque é sempre, sempre assim. Às vezes pode variar pra 0,70, 0,68, mas sempre a média é 0,69 porque não há nenhuma alteração no cenário da finalização. Então, o pênalti, por mais que o goleiro acerte o lado da cobrança, se o cobrador bater forte, bater na bochecha da rede, é praticamente indefensável. Então, a gente sempre tem aí aquelas zonas de segurança onde o jogador bate e também tem o lado do goleiro. Sempre aquele pênalti entre o meio e o canto, a meia altura é o que o goleiro ama, né? Então, essa aí entra nos 30% que os jogadores costumam perder. Então, esse XG geralmente ele é, geralmente não, o XG ele é percentual. Então, 0,69 significa que o pênalti ele tem 69% de chance de ser convertido. Outra coisa importante pra falar pra vocês. Não existe XG1, que seria o gol perfeito, né? Cada 100 chutes ali, 100 vão entrar. Porque não existe gol impossível de perder. A gente já viu aí os inacreditáveis de futebol clube ao longo de todo mundo. Aquele gol do David, né? Muito famoso gol do David lá pelo Flamengo, né? Um gol perdido, que a bola vem quase que embaixo da trave. Ele a trave, o gol de 7 metros lá, ele erra. Então, não existe gol que é imperdível. Não existe, não existe. Pode parecer muito fácil, pode ser feito em 98 de 100 vezes, mas em algum momento os jogadores podem perder o gol. Por isso que não existe XG perfeito, tá? Então, o que que é o XG? Nada mais é do que a quantidade de gols esperados que a sua equipe faça no jogo, de acordo com as finalizações deles, tá bom? Então, vou pegar aqui na minha agenda, eu quero mostrar pra vocês alguns XGs de alguns jogos aí aleatórios, pra mostrar pra vocês, né? Que leitura a gente pode fazer em cima disso. Esse jogo aqui, eu empatei 1x1 com o Leipzig, o meu XG foi um XG de 2 com 23 chutes, sendo 9 na baliza. E o Leipzig teve um XG de 0,75 com apenas 4 finalizações, tá? Com apenas 4 finalizações e 12, 4 no alvo, 12. Quanto mais alto o XG, maior a quantidade de gols que é se esperado que a sua equipe faça, porque obviamente é aquele famoso alga bola e pedra dura, né? Tanto bate, ataque e fura. Só que um índice de remates muito alto, os 20, 30, 40 finalizações com um XG 2, 3, 4, é ruim, porque provavelmente seu time tá chutando de qualquer maneira, de qualquer lugar. É preferível que você finalize menos e tenha um XG menor do que você finalize muito e tenha um XG maior. Por exemplo, é preferível você ter um XG 1,5 com 3 finalizações do que você ter um XG 4 com 30 finalizações, porque o percentual de conversão entre os gols, um time precisa chutar muito menos pra fazer e um time precisa chutar muito mais. Que leituras a gente pode fazer em cima disso? Uma equipe que tem poucas finalizações e XG alto, por exemplo, se sua equipe consegue passar do 1 de XG com 3 finalizações, quer dizer que na maioria das vezes a sua equipe está criando boas jogadas, está criando bem, e está colocando seus finalizadores em boa condição de marcar. Está sendo colocado em boa condição de marcar. Agora, se você está finalizando muito e está com um XG baixo, provavelmente você está chutando de qualquer jeito. Olha isso aqui, mais um jogo. Nós vencemos por 4x2 o Paderborn, porém eu tive 8 finalizações com um XG 1,7, então não tive muitas finalizações boas, tá? Mas o Paderborn fez 2 gols, teve o XG 2,27. Era esperado que ele marcasse quase mais gols do que ele fez, porque provavelmente as finalizações do Paderborn foram feitas de zonas mais próximo à área, mais próximo ao gol e etc. Então, com essa leitura do XG, você consegue ter uma ideia do que o teu time está produzindo, beleza? Eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui, deixa eu abrir, eu estou abrindo o meu YouTube, que eu vou colocar um ExplainingXG da Bundesliga, que é um vídeo que eu mostrei para a galera aqui na live. Então, eu vou mostrar para vocês agora e vocês vão assistir comigo esse vídeo, tá? Vamos lá. Olha lá. Probabilidade de gol, ângulo, jogadores que estão ao redor, tudo isso é levado em consideração no momento de... de finalizar. Então, nós temos, olha lá, o pênalti. O ângulo do chute é o mesmo. E mesmo que o goleiro acerte o canto, se for bem cobrado, é muito difícil de defender. Então, teria um XG de 0,77. Eu falei 0,69, 0,77, tá? Olha, esse gol, 62%, 0,62 de chance. O que significa, nesse lance, 76% de ângulo para finalizar. Significa que a cada 10 bolas que o jogador receber ali, 7 praticamente ele vai fazer. É muito difícil perder o gol dali. Ó, agora um XG médio. 34% de chance do Angelino fazer esse gol. Ó, o locutor, ele fala que parece fácil fazer o gol daí, mas ele precisa prever onde a bola vai cair, precisa acelerar e passar por trás do jogador, precisa finalizar de peixinho. O espaço que ele tem para finalizar é só esse quadrado. Ele praticamente não está olhando para a bola, né, para finalizar. E não é um jogador que costuma, ó, quase o goleiro consegue pegar. Então, um XG médio. Se ele receber 10 cruzamentos desse, só 3 a tendência que ele guarde. Olha esse aí, 10% de chance de fazer o gol. 37% de ângulo para bater muito pouco. O jogador na frente só tem esse espaço e ele faz o gol. Significa também que a cada 10 bolas que ele chutar assim, no máximo 3 ele vai guardar. Deu a sorte de finalizar no lugar exato. E agora, a probabilidade baixa de fazer gols, tá? Olha lá, contra o Borussia Mönchengladbach, a finalização do jogador do Colônia, o Hezbach, 4%. Por quê? Ele está a 23 metros do gol. O chute sai com um poder de 107 quilômetros de velocidade, né, o chute sai. E ele só tem aquele espaço para conseguir vencer o goleiro, né. É uma finalização que ele tem que fazer, ele tem que ser muito feliz na finalização. Olha isso. Quantos jogadores em volta? 21 graus de ângulo de visualização para finalizar o gol. A bola na perna canhota, o Kramaric tem 4% de chance de guardar. 6 jogadores ao redor dele. O único espaço que ele tem para pôr a bola é aquele. Então, o que significa que, se ele chutar 4% de chance, ou seja, se ele chutar 100 bolas daí desse jeito, provavelmente só 4 ele vai fazer. Ele vai perder 96 vezes. Olha lá. Certo? Então, é uma ideia que a gente tem aí do XG de passar para vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o que é o XG. E que você passe a analisar isso no seu time com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Porque, presta atenção. Lembrando, se o teu time está finalizando muito, mas ele está com o XG baixo, você está finalizando de qualquer lugar. Coloca arrematar menos os jogadores. Confere se os seus meses estão criando situações adequadas. Não adianta nada você, de repente, cruzar a bola para a área para o jogador que é pequeno cabecear. Talvez ele não é bom cabeceador. Então, presta atenção nisso para a gente conseguir melhorar teu time aí e você usar o XG para melhorar tua performance ofensiva. Quanto menor, quanto menos finalizações maiores o XG, é o ideal, é isso que tu tem que buscar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te espero no próximo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Do Twitter e do Instagram é FFUXIBERO. Aqui no YouTube é Twitch. Aqui no YouTube e na Twitch é só FFUX. E eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Um beijo do FFUX. Me despeço por aqui. Um abraço, falou, valeu. Eu fui.